Os destaques desta edição Arthur revela câncer e vai se afastar por dois meses da prefeitura. Detran lança a campanha Carnaval dois mil e dezessete para prevenir acidentes. Nossa tarefa do programa Defensoria Sem Fronteiras encerra trabalhos em Manaus nesta sexta-feira. Defensoria Pública do Estado pede mais de cento e trinta e três milhões de indenizações aos moradores do Viver Melhor um e dois. Brasil e dez países anunciou um grupo de investigação sobre Odebrecht. Caixa dois era exigência de doadores de campanha de estar sujeu em defesa de Lula. Trump desiste de briga na justiça pelo decreto anti-imigração. Ações anti-terroristas deixam mais de trinta mortos no Paquição. Empate na arena eliminou parte da Copa do Brasil. Pai e filha são mortos durante assalto em Coari. Agora de madrugada duas mulheres foram presas no Eduardo Gomes com duas malas repletas de drogas. A bagagem já estava no avião e foi retirada pela Polícia Federal. Elas iriam para Fortaleza. Agora no Jornal da Manhã. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina. O Climatempo está prevendo um verdadeiro dilúvio, setenta e três milímetros de precipitação pluviométrica, o que nos remete a muita água se isso acontecer. A temperatura que é de vinte e três graus no momento terá máxima de vinte e nove graus. A umidade do ar é de noventa e quatro por cento. Os ventos estão calmos com três quilômetros hora de velocidade. Sexta-feira, dezoito de fevereiro. É o quadragésimo nono dia do ano. Faltam trezentos e dezesseis para acabar dois mil e dezessete. Dia de Santa Bernadete, São Flaviano de Constantinopla, São Teotônio, o dia dos sete fundadores do servo de Nossa Senhora. O Rio Negro subiu mais cinco centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e cinco metros e cinco centímetros. O aeroporto internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Também são normais operações no militar de ponta pelada. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Mil oitocentos e oito, Dom João Sexto cria a escola de cirurgia da Bahia, primeira escola de medicina do Brasil. Mil novecentos e quarenta e dois, segunda guerra mundial. O navio brasileiro Olinda é torpedeado ao largo da costa do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Mil novecentos e cinquenta e dois, adesão da Grécia e Turquia, a organização do tratado do Atlântico Norte. Mil novecentos e sessenta e dois, fundação do Partido Comunista do Brasil. Mil novecentos e setenta e nove, neva no deserto do Saara. Agora cinco horas e cinquenta minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Com o tema no Carnaval só não vale brincar com a vida, se bebê não dirija, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas lançou nesta quinta-feira a campanha Carnaval dois mil e dezessete, que tem como objetivo alertar a população sobre os perigos da combinação álcool e direção, além de apresentar dicas de segurança para um Carnaval alegre e seguro. A partir do meio-dia desta sexta-feira até amanhã do dia dois de março, equipe de educação e fiscalização de trânsito do Detran emis terão apostos em locais estratégicos antes e durante as bandas de Carnaval e desfile das escolas de samba realizando ações educativas e de fiscalização da lei seca. Sete painéis eletrônicos instalados em vários pontos da cidade estarão com mensagens, dados e fotos relacionados a acidentes de trânsito. As imagens transmitidas dos painéis são todas de acidentes reais causados por conta da imprudência de condutores. Além dos painéis, ambulâncias do governo do estado foram adesivadas com a frase este carro não é alegórico com o intuito de impactar a população sobre as consequências de beber e dirigir. A empresa de abastecimento de água Manaus Ambiental iniciou na noite de ontem por volta das vinte e duas horas a manutenção de tubulações de água na rotatória do Manoa na zona norte da cidade. O trânsito no local sofreu alterações e não há previsão de normalização. A Manaus Ambiental realiza ações no local e o condutor que atrafega pela Max Teixeira no sentido centro cidade nobre está impossibilitado de fazer o retorno na rotatória e a sessão da avenida Francisco Queiroz. Eu pergunto a Alberto Peregrini se esta situação persiste. Bom dia Paulo Guerra Eduardo Silva ouvintes do Jornal da Manhã persiste sim Paulo Guerra continua interdição naquele trecho ali da entrada do Manoa eh de quem vem pela Max Teixeira rumo ao centro da cidade quem vem da cidade nova pra entrar para o Manoa não pode mais convergir ali na na entrada na estrada do Manoa. Peregrina e duas mulheres foram presos agora de madrugada no aeroporto internacional Eduardo Gomes elas não levavam nada só duas malas repletas de drogas. Pois é Paulo Guerra. A Rocam através do seu WhatsApp recebeu a denúncia de que duas mulheres com as seguintes características né? Deve as características da mulher elas estavam no aeroporto prontas para embarcar no voo no voo de meia noite e vinte com destino a Fortaleza. A Rocam foi até o aeroporto pediu o apoio da polícia federal localizou as mulheres e a polícia federal que quem eh né pode agir dentro do aeroporto eh pediu foi lá buscou a mala dessas mulheres quando abriram Paulo Guerra vinte quilos de droga elas foram presas aí numa parceria da Rocam com a Polícia Federal. As malas já estavam na aeronave né Peregrina? Já Paulo as malas já haviam passado por check-in a mala já havia eh já estava dentro da aeronave a droga estava eh embrulhada com papel alumínio que isso aí dificulta né? Ah segundo as pessoas aí que trabalham com isso dificulta a questão lá na hora da 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 revista lá. Roberto Peregrini no mais o trânsito tranquilo eh teríamos uma paralisação hoje Peregrini? Pois é Paulo Guerra ontem conforme nós já informávamos aqui no jornal da manhã o pessoal do transporte alternativo continua ainda eh com problema com o sinetran em relação ao validador. O que que é o validador? É aquela máquina onde o trabalhador passa o seu cartão passa fácil pra poder né? Pagar sua passagem de ônibus. Esse equipamento não tá funcionando apesar de tá sendo pago, está sendo descontado do transporte alternativo e esse aparelho não está funcionando. Com isso os né? Cooperados do transporte alternativo iriam paralisar hoje, iriam ficar ali eh centenas de carros na rotatória do produtor né? Iriam fechar ali o trânsito mas uma conversa com o vereador Wilker Barreto na noite de ontem vereador Wilker eh chamou pra si a responsabilidade, disse que ia conversar com as autoridades do transporte, pediu pra que não fizesse a paralisação, aí iria marcar uma reunião para que haja uma conversa entre a prefeitura, o sinetran e eles empresários e trabalhadores do transporte, para que não haja nenhum tipo de manifestação, Paulo. Pelegrino tivemos uma noite tranquila no IML. Zerado, Paulo Guerra, perda do Instituto Médico Legal sem nenhum registro por violência ou tampouco por acidente de trânsito, uma noite chuvosa, uma noite e madrugada bem tranquila na cidade, Paulo. Pois é, mas as pistas estão escorregadias, um condomínio aberto, acidentes, araco, a planagem, principalmente a principal causa, peregrino e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim, com essas e outras informações, Paulo dizendo que nós, até um agradecimento aqui ao pessoal da Manaus Luz, viu Paulo, ontem nós reclamávamos aqui no Jornal da Manhã em nome dos moradores do conjunto Cidadão Doze, lá lâmpadas estavam apagadas na Rua Dez e a equipe da Manaus Luz e da Manaus Luz esteve presente no local, os moradores já conversaram com a gente, a equipe que tinha o Fran Paulo, o Jean Demácio, o superintendente Anderson, o coordenador Bravo resolveram o problema e os moradores agradecem que é o Jornal da Manhã e nós agradecemos a empresa pelo problema resolvido, a iluminação que chegou lá no conjunto Cidadão Doze, na Rua Dez, Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus, a Secretaria Executiva de Política para Mulheres e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher estão anunciando para esta sexta-feira a partir das dezessete horas na Praça da Polícia, a realização da Banda Maria vem com as outras que este ano vem com o tema, é hora de lutar, nenhum direito a menos novos direitos, vamos conquistar. No domingo a partir das doze horas no Azel acontece a feijoada da banda. Os servidores do INSS ativos aposentados e pensionistas já tem local certo para brincar o carnaval deste ano. O Previdenciário Clube está anunciando para o domingo próximo dia dezenove a realização de sua banda que contará com a presença do grupo Amazon Pop que fará a animação da Folha Momesca dos Previdenciários. A banda do Previdenciário Clube que conta com o apoio da Anaspis tem isso marcado para o meio-dia deste domingo na Avenida do Turismo no bairro do Tarubã. Oradores da rua Hermínio Barbosa no bairro do Morro da Liberdade pedem providências à Prefeitura para que ele termine a recuperação daquela via que se encontra em péssimo estado de trafegabilidade. Segundo os reclamantes um cano estourado está derramando água vários dias e provocou o surgimento de uma enorme cratera no local que já ameaça impedir a passagem de veículos. Ainda de acordo com os moradores embora a questão do vazamento de água seja de responsabilidade da concessionária Manaus Ambiental. A cratera que se formou é muito grande o que mede para a Prefeitura a solução do problema. Serviço irregular feito supostamente por uma empresa do setor imobiliário deixa moradores de uma comunidade de Iranduba sem o direito de ir e vir. A reportagem de Jotarrai. Desde a última terça-feira os comunitários do ramal do lago Santo Antônio na área de expansão urbana de Iranduba estão enfrentando dificuldades para trafegar pela estrada de acesso a localidade. Segundo uma moradora que pediu para não ser identificada o dono de um loteamento situado naquela área cujo nome ela não soube dizer mandou passar as máquinas no ramal para melhorar as condições de trafegabilidade. Porém o que poderia ter sido apenas uma raspagem foi praticamente uma escarificação do solo. Com as constantes chuvas que tem se registrado aqui no município a terra solta virou lama e ninguém consegue trafegar pelo ramal do Santo Antônio. Segundo a denunciante há três dias o transporte escolar não consegue entrar na comunidade. Se alguém precisar de uma ambulância ou até do carro da polícia estes também não vão conseguir se deslocar naquela estrada. O secretário de infraestrutura de Iranduba engenheiro Frederico Ebelin informou por telefone na noite de ontem que a Seminf está tentando identificar o responsável pelo serviço irregular para notificá-lo já que a iniciativa não teve qualquer permissão da prefeitura. Frederico Ebelin disse também que a Secretaria Municipal de Infraestrutura não fez ainda nenhuma intervenção no ramal do Santo Antônio este ano justamente por causa do período chuvoso. Por sua vez o prefeito Francisco Gomes o Chico Doido informou em entrevista nesta semana que pretende organizar duas patrulhas de máquinas para quando chegar o verão executar serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do município. Jota Rai para o Jornal da Manhã. Agora seis horas em Manaus ontem foi um dia de muita chuva em Itacoatiara. Muitas reclamações nas redes sociais. Esgotos entupidos, ruas alagadas. A população pede providências à prefeitura sugerindo ao prefeito Antônio Peixoto que esqueça a administração passada porque o prefeito agora é ele. A bem da verdade na política brasileira é essa prática de passar dois anos arrumando a casa e dois anos trabalhando para a próxima campanha eleitoral é recorrente. E essas casas nunca são arrumadas. Do Conselho Internacional do Esporte Militar e a Comissão da Esportiva Militar do Brasil realizarão no próximo dia dezenove e domingo a corrida da paz. O evento que acontece desde dois mil e seis tem como objetivo promover a integração das forças armadas com a sociedade civil por meio do esporte. O objetivo não é competir mas sim promover a confraternização pela paz com toda a sociedade. A concentração está prevista para as oito horas no campo de parada do Comando Militar da Amazônia na Ponta Negra. A largada será às nove horas saindo do CMA até o Chapariz localizado na entrada do Tropical Hotel. O percurso é de aproximadamente cinco quilômetros e não precisa de inscrição sendo necessário somente que o participante chegue na hora e local definido. Agora seis horas seis minutos em Manaus. Aderaldo Reis como é que está o tempo aí em Parintins nesse instante? Bom dia. Bom dia Paulo nesse instante o tempo aqui em Parintins e ele apresenta o céu nublado mas a previsão pra hoje é de pancada de chuva e chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoares a qualquer hora do dia. Paulo ontem pelo menos cinco horas de chuvas em Parintins aqui alagou dezenas de casas, quatro escolas pelo menos alagadas, ruas alagadas deu bastante prejuízo aqui para os moradores de Parintins a chuva que caiu durante a tarde de doze horas até às dezessete horas uma chuva torrencial aqui no município de Parintins. Mas com toda aquela chuva de hoje também eh foi realizado o encontro aqui do representante do SEBRAE. Foi o o objetivo foi promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da pecuária leiteira nos municípios é o que pretende o serviço de apoio às micro e pequenas empresas SEBRAE com o projeto apoio à pecuária leiteira no Amazonas apresentada ontem dia dezesseis em Parintins no parque de exposição Luiz Lourenço de Souza. O projeto é uma metodologia inédita de transferências e tecnologia que constrói para o desenvolvimento da pecuária leiteira sem desmate de novas áreas. Serão contemplados os municípios de Apuí, Santo Antônio do Içá, eh Matapi, Altaz e Presidente Figueiredo, Parintins e Manacapuru. A ideia é expandir as unidades demonstrativas para estes municípios fortalecendo a interiorizando a economia. As ações serão desenvolvidas por meio de implantação de ferramentas. gestão e consultoria tecnológica e a parceria de várias entidades do setor primário, entre elas a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, a Associação dos Pecuários de Parintins, Governo do Estado do Amazonas, Sindicatos Rurais, Empresa Brasileira de Pesquisa Aeropecuária e Brapa e Instituições Bancárias. O gestor do projeto do SEBRAE, Erivan Oliveira, ele explanou aos pecuaristas e representantes de entidades que estão previstas consultorias técnicas periódicas para recuperação e manejo de pastagem, serviços veterinários e apoio na gestão financeira das propriedades e a participação de visitas técnicas em propriedades de outras regiões. A participação de missão técnica em feiras agropecuárias de outros estados, apoio ao financiamento para atividades leiteiras e acesso a novos mercados. Para o secretário municipal de produção, Ed Albuquerque, o discurso do prefeito Miguel Garcia está se concretizando com as parcerias estabelecidas e ressalta o projeto do SEBRAE que chega para fortalecer a cadeia de do do leite na região aqui do Baixo Amazonas. A meta é sair dois litros de leite por vaca para oito ou dez litros, o que vai fortalecer a economia. Segundo Ed Albuquerque, por conta desse projeto, vários empreendedores já sinalizaram para a implantação da de laticínios aqui no município. De Parintis, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. Seis horas dez minutos. O governo do estado realiza hoje a formatura de mais vinte e quatro especialistas titulados em anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, ortopedia e traumatologia e também de otorrinolaringologia. A formatura será às dezenove horas no auditório da Heitoria da Universidade do Estado do Amazonas. Os novos especialistas concluíram a residência médica na Fundação Hospital Adriano Jorge vinculada à Secretaria de Saúde. O presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, João Bosco Rodrigues do PP, é o principal entusiasta do projeto de manejo sustentável do jacaré. Ele acredita que a superpopulação de jacarés que existem em algumas localidades como a região do Rio Arari, do município de Itacoatiara, que hoje causam transtornos às populações ribeirinhas, podem ser aproveitadas de forma positiva através do manejo sustentável. Ele já foi ao Mato Grosso do Sul, em Rondônia e até nos Estados Unidos a fim de conhecer projetos que já estão dando certo e mudaram para melhor a vida das populações envolvidas. De acordo com o vereador, atualmente o jacaré é visto como inimigo porque ataca não apenas as criações como também os próprios ribeirinhos, pois há casos de morte e mutilação de pessoas causadas por ataques do réptil. O projeto vem recebendo adesões e foi apresentado ao ministro do meio ambiente Sarney Filho que esteve em Itacoatiara no último dia oito de fevereiro. Na oportunidade, Bosco entregou-lhe a cópia de um DVD contendo um documentário sobre as superpopulações de jacaré no médio Amazonas. O deputado estadual Cabo Macial do PR pediu ontem ao governador José Melo investimentos no anel viário do município de Itacoatiara, onde hoje grande parte de sua extensão encontra-se quase que intransitável devido a falta de drenagem, meio fio e asfalto. A situação deve ser em grande parte ao período de chuva que provocou danos na maioria das vias, observou o deputado. No anel viário de Itacoatiara se encontra o maior produtor de abacaxi do estado que a vila de novo remanso além de outras produções na localidade do engenho que abastece o centro consumidor amazonense. O deputado estadual José Neto em requerimento direcionado a Eletrobras Amazonas Energia pediu a implantação do projeto luz para todos em três comunidades localizadas na zona rural de Manacapuru. De acordo com o deputado, a população que mora nessas comunidades nunca teve eletricidade e ainda faz uso de velas e lamparinas. O requerimento foi aprovado e encaminhado ao superintendente da Eletrobras Amazonas Energia, Rádio de Oliveira e solicita a instalação do programa nas comunidades São Luís de Gonzaga. Bons amigos e fé em Deus, localizado no centro de Catriana, zona rural do município. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, parece que o assunto de hoje é só chuva, é que Manacapuru não é diferente, as chuvas continuam caindo, as águas do rio continuam subindo e muitas estradas e ramagens possibilitadas de trafegar. No distrito de Bela Vista, o muro construído em um terreno à margem esquerda da estrada impede a passagem das águas explosiais, formando uma lagoa no meio da pista, o que vem causando transtorno aos motoristas que trafegam naquela estrada. Já na comunidade do Acajatubo, a parte da estrada desabou e os moradores estão tendo dificuldade para seguir viagens. Segundo informações, parte da pista cedeu com a erosão causada pelas águas da chuva, formando uma cratera que dificulta a passagem de veículos. No ramal do Calado, a lama e os buracos tomaram conta da estrada. Sem trégua das chuvas, o ramal tornou-se um perigo para os motoristas que trafegam no local. A estrada Manoel Bando, que vem recebendo o serviço de tapa buracos, também sofre com as águas das ruas. No quilômetro quarenta e quatro, nas proximidades das ruas, já se pode notar o desnível na pista e o asfalto prestes a ceder. E se não tomarem uma previdência, logo logo haverá interrupção da passagem de veículos. Bem em frente ao quilômetro quarenta e quatro, está a comunidade do Manicuara, onde uma ponte de madeira também está colocando em risco a vida dos moradores. A ponte que atravessa um pequeno rio, a cada chuva está enfraquecendo e a qualquer momento pode desabar e causar o isolamento da comunidade. Segundo os moradores, quando chove, o nível das águas ficam mais alto, obrigando os moradores a atravessarem de canoa. Bem Paulo, tanta chuva e a tendência a aumentar o número de problemas em algumas áreas mais baixas e alegadistas, os moradores já sofrem com a invasão das águas. Para o Jornal da Manhã, Zegue, Degue. Seis horas, quatorze minutos em Manaus, o juiz de direito, Fábio Alfaia, da comarca de Coari, determinou ontem a indedição parcial da unidade prisional do município devido a precariedade das condições de infraestrutura e de pessoal do estabelecimento e também por possuir o número de internos acima de sua capacidade. Os proprietários de um galpão situado na Avenida Costa e Cibo, no bairro da Raiz, foram autuados por estarem realizando o descarte de entulhos em área de preservação permanente no Igarapé do quarenta, num trecho onde as alagações ocorrem com intensidade durante os temporais. Além da multa no valor de quarenta e nove vírgula cinco mil correspondentes a quinhentos e uma unidades fiscais do município, foi dado um prazo de cinco dias para a remoção do material descartado. A força tarefa de defensores públicos estaduais e federais do programa Defensoria Sem Fronteiras encerra os trabalhos em Manaus nesta sexta-feira. Os defensores públicos analisaram processos criminais e atenderam internos do sistema prisional de Manaus desde o dia seis de fevereiro até esta sexta-feira como parte de um acordo de cooperação técnica assinado entre o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, o Ministério da Justiça e Cidadania e a Defensoria Geral da União. A iniciativa também integra o Plano Nacional de Segurança Pública e conta com o apoio do governo do Amazonas. A Arena da Amazônia será palco pela primeira vez o Festival Paraense Feira de Negócios e Gastronomia que será realizado durante os dias trinta e um de março, primeiro e dois de abril a partir das dezessete horas esperando movimentar um público de sessenta mil pessoas com setores de gastronomia, negócios e entretenimento. Para acesso a área do evento será cobrado o ingresso social, um inquírito de alimento não perecível que serão doados ao abrigo promenor, Dom Bosco. A Defensoria Pública do Estado por meio da Defensoria Especializada em Atendimentos de Interesse Coletivos está pedindo do Estado o valor de cento e trinta e três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil reais em indenizações por danos sociais aos moradores dos residenciais viver melhor um e dois. A ação foi protocolada na Justiça Federal contra o Estado do Amazonas, a Secretaria Estadual de Habitação do Estado do Amazonas, a União e a Caixa Econômica Federal na tarde desta quinta-feira. O governador José Melo esteve ontem inaugurando a Ponte do Pera o Centro de Educação de Tempo Integral, Vicente Ferreira Lima e outras cinco escolas no modelo padrão reformadas pelo Estado. Na ocasião José Melo anunciou uma parceria com a prefeitura do município para recuperar o sistema viário da cidade e disse que vai soltar as estradas Coari, Mamiá e Coari e Itapéu. Os compromissos em José Melo pelo Baixo Amazonas seguem nesta sexta-feira por Anamã onde as nove horas acontece a solenidade de inauguração da escola Tâncare do Neves. Em seguida na Vila do Jacaré, já em Manacapuru, o governador inaugura às quatro da tarde um campo de futebol comunitário embarcando na sequência Paracá, Piranga, onde as nove horas da manhã do sábado acontece a inauguração do primeiro trecho da estrada do Membeca e da escola da comunidade Arara. Ainda no sábado às três da tarde o governador inaugura um campo de futebol na vila do Sacambu e outro no bairro Novo Manacá em Manacapuru. O prefeito Arthur Vigilo Neto anunciou no início da tarde de ontem que foi diagnosticado com câncer de próstata. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva concedida ao lado da primeira dama Elisabeth Valeico e do vice-prefeito Marcos Rota. Isso vai ser resolvido em abril. Só não vamos resolver antes porque meu pai faz trinta anos de morto em março e quero fazer uma grande homenagem afirmou o Arthur dizendo que a doença está em estágio inicial. Pelo tamanho que ele me mostrou bom no acaltear o câncer afirmou ele. Ele revelou que a cirurgia está marcada para o dia três de abril e que deve se afastar da prefeitura por sessenta dias por conta desse tratamento. O prefeito afirmou que tanto o pai dele quanto o avô sofreram da mesma doença mas que está a confiança no sucesso do tratamento pelo qual irá passar. O anúncio da enfermidade foi feito um dia depois do prefeito retornar de São Paulo onde passou um dia em companhia da mulher. Oi na cidade paulista que Arthur passou por uma bateria de exames no início do ano e afirmou exatamente um mês atrás que havia passado pelo check-up mais rigoroso de toda a sua vida. Na ocasião ele não fez qualquer referência à doença e disse apenas que precisou passar por um cateterismo ou procedimento no coração. Polícia. Polícia. A onda de assaltos continua assustando os moradores do Cacau Pereira, comunidades da zona rural de Iranduba e na própria sede do município. Segundo uma fonte lá de Cacau Pereira, empresários que entregam mercadorias aos comerciantes locais já pensam em paralisar as atividades naquele distrito com medo dos frequentes ataques de marginais armados que agem em plena luz do dia. Enquanto isso na comunidade São Sebastião no quilômetro seis outra área vermelha de Iranduba houve mais um assalto a estabelecimento comercial ontem à noite. O dentista Francisco Pereira Barros de setenta e dois anos e a filha dele Glaucia Raíssa Antônio Barros de vinte e cinco foram assassinados no início da tarde desta quinta-feira em Coari de acordo com o coordenador do departamento de polícia do interior Mariolino Brito a polícia investiga o crime com o latrocínio roubo seguido de morte mas não descarta a suspeita do crime ter sido uma execução. Os criminosos fugiram do local levando dois celulares. Segundo informações do comando da polícia do interior dois suspeitos chegaram a casa do dentista na rua dois de agosto e renderam a nora dele de vinte e seis anos junto com o neto uma criança de seis anos que foram colocado dentro de um quarto e deixados trancados trancados após ter o celular roubado. Em seguida renderam o dentista e a filha Glaucia em outro quarto. De acordo com informações da nora repassadas pela polícia civil Francisco chegou a reagir a abordagem e se negou a entregar o celular exigido pelo criminoso. O suspeito efetou então quatro disparos sendo que três atingiram o tórax do dentista e um a cabeça da filha. Os dois morreram no local. Após os disparos o suspeito fugiu na companhia de um outro homem em uma motocicleta levando os celulares. Seis horas e vinte e quatro minutos em Manaus. O que aconteceu na noite e madrugada Alberto Peregrini? Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra uma noite madrugada chuvosa e tranquila na cidade de Manaus. Pra ter uma ideia no pronto-socorro vinte e oito de agosto a movimentação foi muito tranquila com apenas dois atendimentos. Ainda assim um por acidente de trânsito outro por agressão física. No pronto-socorro João Lúcio a movimentação também foi considerada das mais tranquilas. Quem procurou o gigante da zona leste da cidade buscando atendimento foi muito bem atendido. No setor clínico aproximadamente setecentas pessoas buscam buscaram aquela unidade de saúde e foram atendidos. Já lá na área de urgência, emergência, lá na área do couro, lá na área que atende as facadas, teçadadas, pauladas e tiros também foi tranquila durante a noite e madrugada. Apenas um homem que deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que ele faz parte. Aconteceu de novo, viu Paulo Guerra? Esse homem fazia parte de uma das pontas de um triângulo amoroso. Ele estava passando o amigo dele de copo pra trás, ele estava ficando com a mulher do amigo. As informações diz que ele come, ele chupa camu-camu e tem manifestações sexuais altíssimas. Ele fica com vontade, chupa camu-camu e fica com vontade. Daí foi pra cima da mulher do próprio vizinho, o vizinho descobriu e deu-lhe um couro baiano que não teve camu-camu que resolvesse as pauladas que ele levou lá na área do bairro Jorge Teixeira. Isso era noite de ontem. O rádio está ligado com a equipe do governador José Melo nos municípios aí. Já estiveram em Coari, daqui a pouco em Manacapuru e a segurança do governador ligada aqui no Jornal da Manhã. Obrigado aí pela audiência a toda a equipe, o staff e o governador José Melo aí no interior do estado com o rádio ligado no Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, duas mulheres estavam prontas para viajar com vinte quilos de drogas e foram presas após denúncia feita a Rocam e tudo aconteceu assim. eram vinte, aliás, eram meia-noite e vinte minutos, quando no aeroporto Eduardo Gomes dizia assim, atenção senhores passageiros com destino a Fortaleza a favor embarcar num portão fulano de tal. Daí Paulo Guerra, as duas foram, duas mulheres, uma de quarenta e seis, outra de vinte e sete, com aquele estamanco que faz barulho. Teco, 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 dando com duas malas, as duas metidas de jaqueta, a Devanilza Chagas de Lima, de quarenta e seis anos, a mais velha era a mais pavorosa. A outra, a Cleomira Pinto de Miranda, vinte e sete anos, que consegue ser mais feia, mais feia do que a velha de quarenta e seis. Daí, Paulo Guerra, a Rocam foi acionada, através de o seu WhatsApp, nove dois oitenta sete cinco sete quatro, nove dois oitenta sete cinco sete quatro, esse é o WhatsApp da Rocam. A Rocam foi acionada e foi até o aeroporto após a denúncia. Chegando lá, pediu apoio aos policiais federais que tem autorização para agir no aeroporto. Daí, eles foram até essas duas mulheres e buscaram as malas delas que já estavam despachadas, já estavam embarcadas na aeronave. Daí, Paulo Guerra, foi feita a averiguação, foi feita a revista e encontrado vinte quilos de droga, mais uma ação aí da polícia militar, da polícia, a polícia federal também, a secretaria de segurança como um todo, apreendendo aí mais vinte quilos de droga, chegando aí a quase vinte e duas toneladas de drogas apreendidas tão somente na gestão do secretário de segurança Sérgio Fontes, ele aí aprendendo aí, batendo todos os recordes em apreensão de drogas na cidade, as duas já foram levadas para a delegacia, eles iam tomar banho de mar, agora vão tomar banho de sol na cadeia, devaliam as chagas de Lima e Cleomara Pinto de Miranda, vinte e sete anos presas, a madrugada de hoje com vinte quilos de drogas numa parceria da ROCAM com a polícia federal. Jornal e mais, e mais Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem de vinte e cinco anos foi espancado e após esfaquear o sogro de quarenta e cinco anos lá no bairro Planalto, de acordo com depoimento de testemunhas, o gerro agrediu o sogro com uma facada no peito e outras duas nas mãos, ele tentou fugir, só que o pessoal pegou, né? populares correram atrás, alcançaram ele, amarraram, deram um couro, ele gritava, ele perneava e se não é a chegada da polícia, ele teria ficado muito pior, ele foi levado a um pronto-socorro, o sogro também já foi operado, está em estado estável e esse que pegou o couro também, apanhou muito, foi levado ao pronto-socorro e já já está fora, fora de perigo. agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite, madrugada de pedra vazia, a pedra do Instituto Médico Legal está criando teia de aranha, nenhuma morte violenta, nenhuma morte por acidente de trânsito, a polícia militar, a polícia civil, a secretaria de segurança nas ruas da cidade, tirando bandidos de circulação e o resultado é esse, a diminuição na criminalidade da cidade, conversava ontem com o coronel Walter Cruz à noite e ele me dizia que blitz estariam sendo realizadas, policiamento ostensivo, por determinação do governador José Melo, a polícia está em todos os bairros da cidade, o resultado é esse, a pedra do IML, o Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito e essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade, a reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso mil seiscentos e nove, primeiro sorteio, dezenas sorteadas, zero nove, vinte e quatro, vinte e nove, trinta e nove, quarenta e seis e quarenta e nove, no segundo sorteio, zero oito, vinte e quatro, vinte e nove, quarenta e um, quarenta e um e quarenta e oito, prêmios acumulados nas duas faixas. Que na concurso quatro mil trezentos e treze acumulou cinquenta e quatro apostas com a quadra, cada uma recebe sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos. O termo paga para quatro mil oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e sete centavos. Dezenas sorteadas. Vinte. Vinte e quatro. Quarenta e quatro. Quarenta e nove. E setenta. Time Mania concurso nove nove e cinco continua acumulado e o time do coração ontem foi o Santo André. Dezenas sorteadas zero dois. Vinte e sete. Vinte e nove. Trinta e nove. Quarenta e sete. Setenta e um. E oitenta. Seis números, três apostas, cada uma recebe vinte e nove mil quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos. Cinco números, cento e vinte e oito apostas, o prêmio novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos. Seis horas e trinta e seis minutos. Esportes. Mesmo demonstrando muita garra, o Farte não conseguiu superar o Vila Nova de Goiás e acabou eliminado da Copa do Brasil. O resultado da partida foi um empate de um a um na Arena da Amazônia na noite desta quinta-feira favorecendo o time goiano que disputa a série B do Campeonato Brasileiro e por estar melhor posicionado no ranking nacional de clubes tinha a vantagem do empate. Os gols foram marcados por Tiago Brandão para o Farte Moisés pela Vila Nova. Outros jogos de ontem pela Copa do Brasil. Sergipe zero, Bahia dois. Sinop um, Salgueiro zero. O Brusque derrotou o clube do Remo de Belém por dois tantos a um. Na primeira liga o Flamengo venceu o América Mineiro por um a zero. O Campeonato Paulista o Palmeiras venceu com dificuldades o São Bernardo por dois a zero. Libertadores da América, União Barranquilha um, a Prédio Tucumã zero. E União Espanhola um de strongest zero. Últimas notícias. Depois de atingir o maior nível desde dois mil e doze nesta quarta-feira o dia de queda para Bovespa perdeu zero vírgula vinte e quatro por cento com sessenta e sete mil oitocentos e quatorze vírgula vinte e quatro pontos. O desempenho negativo das ações do Itaú Unibanco e do Bradesco contribuíram para a baixa. Já o dólar subiu zero vírgula cinquenta e seis por cento cotado em três reais zero oitenta e quatro. O real foi a moeda que mais se valorizou em relação ao dólar em um ano considerando as quinze principais moedas do mundo superando até mesmo o euro e a Libra. Entre catorze de fevereiro de dois mil e dezesseis e catorze de fevereiro agora o dólar perdeu vinte e dois vírgula vinte e oito por cento em relação ao real. Os dados foram calculados pela consultoria economática. A Gol reportou nessa sexta-feira um prejuízo líquido de trinta vírgula dois milhões de reais no quarto trimestre de dois mil e dezesseis ante resultado negativo de um vírgula treze bilhão de reais em igual período de dois mil e quinze. A companhia aérea por geração de caixa medida pelo lucro ante de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguel de aeronaves de quatrocentos e quarenta vírgula cinco milhões de reais no trimestre de outubro a dezembro, dez vírgula quatro por cento superior aos trezentos e nove e oito vírgula nove milhões de reais do último trimestre de dois mil e quinze. O barril de petróleo Brent para entrega em abril, abril ou hoje em alta no mercado de futuros de Londres cotado a cinquenta e cinco vírgula setenta e oito dólares, variação de zero vírgula vinte e três por cento em relação ao fechamento de ontem. Termina as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos de hoje o prazo para responder as perguntas da consulta pública sobre as mudanças do exame nacional do ensino médio, o Enem. A consulta anual desde o dia dezoito de janeiro o Ministério da Educação quer referendar a possibilidade de aplicar o exame em apenas um dia no domingo e não mais em dois. Em conversas da noite de ontem o ex-presidente do STF Carlos Veloso sinalizou que não deve aceitar o convite feito pelo presidente Michel Temer para ser o novo ministro da justiça. Essas conversas Veloso demonstrou angústia porque gostaria de atender ao pedido de de Temer. A expectativa é que Veloso tenha uma conversa com o presidente Temer nesta sexta para agradecer o convite. Entre trinta milhões de trabalhadores que poderão fazer o saque das contas inativas do FGTS até julho, dez por cento concentram metade dos quarenta e três vírgula seis milhões disponíveis para o resgate a partir de março segundo dados da Caixa Econômica Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que determinou em dezembro do ano passado que a Câmara reinicie o andamento do projeto sobre as dez medidas contra a corrupção, disse ontem que não dar prosseguimento à tramitação da proposta de iniciativa popular é violar a constituição e dar as costas para o povo. A declaração foi uma resposta à fala do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maio, dentro do Rio de Janeiro, que recebeu o projeto do Senado nesta quinta e em vez de determinar o andamento, defendeu que se aguarde um posicionamento definiu definitivo do plenário do Supremo. O vice-almirante Robert Howard, oficial reformado da Marinha dos Estados Unidos, recusou o convite feito pelo presidente Donald Trump para assumir o posto de conselheiro de segurança nacional, informou a imprensa americana. Com isso, o governo Trump continua sem um substituto para Michael Frame, que foi obrigado a renunciar no início desta semana, após a revelação de conversas por telefone com o embaixador da Rússia, em Washington, durante a campanha eleitoral. A sala de cassação do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela ratificou ontem a condenação de quase catorze anos contra o opositor Leopoldo Lopes, um dia depois de o presidente americano Donald Trump ter pedido sua libertação. Lopes, o mais emblemático entre as centenas de opositores presos, segundo cifras da oposição, cumpre pena de catorze anos de prisão, acusado de incitação à violência nos protestos que pediram a renúncia de Maduro em dois mil e quatorze, quando morreram quarenta e três pessoas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos desistiu da batalha na Suprema Corte para retomar o decreto que proibia temporariamente a entrada de cidadãos de sete países e maioria muçulmana. A ordem executiva do presidente Donald Trump foi derrubada para eliminar, concedida no dia três por um juiz de Seattle, referenciada seis dias depois por uma decisão da corte de apelação de São Francisco. O secretário de Estado americano Rex Tillerson e seu colega chinês Wang Yi se reuniram hoje no primeiro encontro de alto nível desde a eleição do presidente Donald Trump, constatou a agência France Press. Trump ofereceu Pequim ou enfureceu Pequim ao colocar em cheque o princípio de uma só China, seguido por Washington durante meio século, mas um telefone conciliador conseguiu atenuar esta posição e permitiu o encontro de Wang Tillerson à margem da cúpula do G-20 em Bonn, na Alemanha. Mais de trinta supostas insurgentes morreram em operações antiterroristas das forças de segurança do Paquistão em diferentes pontos do país um dia depois do atentado que causou setenta e seis mortos em um templo sufista no sul informaram as fontes oficiais. O maior número de vítimas ocorreu na província de Sindy, mesma região do ataque de ontem com dezoito mortos em duas assuntos contra insurgente, disse o porta-voz no corpo militar Rangers. Major Cibitain em comunicado. O número de mortos no ataque suicida contra o templo aumentou nesta sexta-feira para setenta e seis enquanto duzentos e dez pessoas se recuperam de seus ferimentos. Quarenta velas em estado grave, segundo informou a agência F, uma fonte da polícia. Seis horas quarenta e oito minutos. Em depoimento, a décima terceira vara federal de Curitiba na tarde de ontem, o ex-ministro Tarso Genro admitiu que o caixa doze campanha era uma prática recorrente em processos eleitorais e disse que tal prática deve ter ocorrido em todos os partidos. O ex-ministro disse, no entanto, que a prática de não contabilizar doações de campanha não ocorria por intenção de partidos ou candidatos, mas sim por exigência das empresas doadoras que não queriam ter seu nome vinculados às campanhas. Procuradores gerais e fiscais gerais de onze países assinaram nesta quinta-feira em Brasília, acordo que estabelece a criação de equipes para investigar supostos crimes cometidos pela empreiteira Odebrecht e que tem relação com a operação Lava Jato. Ao todo, setenta e sete executivos e ex-executivos da empreiteira fecharam o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. As delações já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a própria construtora assinou acordos de leniência com os governos dos Estados Unidos e da Suíça. Assinaram nesta quinta declaração de Brasília sobre a cooperação jurídica internacional contra a corrupção, os representantes dos ministérios públicos dos seguintes países, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Portugal, República Dominicana e Venezuela. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. MPs de onze países criam força-trefa para investigar caso da Lava Jato. Folha de São Paulo. STF manda estado indenizar preso por condição carcerária degradante. O estado de São Paulo. Limite de um e meio milhão para imóvel financiado com FGTS valerá só em dois mil e dezessete. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Cartão que integra ônibus, metrô e bicicletas começa a valer em cento e oitenta dias. O valor econômico. Itaú ultrapassa o Banco do Brasil e se torna líder no país. Estado de Minas. Mortes por febre amarela sobem para setenta e seis e casos já chegam a duzentos e dezesseis. Recife Jornal do Comércio. Em crise mais de cento e noventa e duas mil pessoas deixaram plano de saúde em janeiro. Fortaleza Diário do Nordeste. Praudes em merenda escolar geram rombo de quatro cento e dez milhões em seis cidades do Ceará. Porto Alegre zero hora. Temer sanciona a lei que estabelece a reforma do ensino médio. Brasil econômico. Prévio do PIB a ponta queda de quatro vírgula cinquenta e cinco por cento em dois mil e dezesseis segundo o Banco Central. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Todos pelo CNPJ do CVA. Agora. Dentista e filha são mortos durante roubo. Em tempo. CPI da Afeã é arquivada. A crítica. Arthur Neto revela ter câncer e fará cirurgia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguidegui, Aderaldo Reis, J. Atarrai e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Jornal da Manhã porque eleتم e a família Draco e Paulo SPACEBRO-albado. Jornal da Manhã. Tch Platão tem começo a fim de brincar da energia de realize-me-lheva. E o que a gente vai Wipe à volta? Sai que você pode prosar a bruxos control deícia, é isso aí. you e Ik a toga, o que a gente vai